Tudo está conectado. A chuva cai molhando o campo, regando cuidadosamente nossa terra. A chuva faz crescer nosso alimento, que sacia nossos filhos. E o homem do campo é esse alguém que compreende que tudo está conectado e vem do céu. O homem do campo aprendeu que não há tecnologia no mundo que substitua um olhar técnico, trabalho duro e parcerias que levam à produtividade no campo. A Ponto Forte não só entende esses valores como o dia após noite, sol após chuva, busca sempre fortalecer as relações com seus clientes, entregando produtos de alta qualidade e performance. Quase duas décadas moldaram a tradição de uma empresa sólida e em constante evolução. Pronta para atender o exigente mercado do agronegócio mundial. Trazendo pontualidade nas entregas, suporte técnico de campo, tecnologias em produtos e insumos e um insubstituível bom relacionamento com o agricultor, só provo o quanto somos apaixonados pela terra. Por nossa terra, agrícola.forte, sempre ao lado do produtor.